Ética Austeridade Credibilidade Agora pare no título Comemorando 40 anos de atividades, o Esporte Clube Dentadura reuniu seus adeptos e esportistas no sábado, dia 1º de maio. O encontro ocorreu como de costume no estádio de futebol do Aras Paulista. Empresários passaram a se reunir no velho campo da ISA em 1969. Diretores e fundadores relembram o início de tudo. O Dentadura é uma comunidade que consegue reunir quase 100 pessoas num grupo para a prática do esporte. E com esses 40 anos de participação, iniciou-se lá no campo da ISA, há muitos anos atrás, por uma iniciativa do Rotary Antigo. E de lá para cá houve toda uma renovação, os próprios filhos também vieram jogar conosco aqui. E tem toda uma diretoria que participa, que todo ano troca e que faz um trabalho muito grande de manter organizado, manter disciplinado, manter com bastante um sistema bem agradável. O mais importante é o convívio. Durante o sábado aqui nós passamos uma tarde inteira descarregando nossas energias, deixando nossos estresses aqui e ao mesmo tempo tendo o privilégio de conviver com as pessoas. É uma família aqui dentro, são mais de 100 pessoas que pagam a mensalidade certinho. Nós temos um conjunto aqui de campo, a sauna, o bar, enfim. E esse convívio, esse bate-papo importante, porque o que a gente leva da vida é isso, né? São as amizades, são esses momentos alegres, felicidades e a gente preserva isso. Ética Austeridade Credibilidade Agora vale meu time Tchau 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 Tchau